Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal, e vou começar o vídeo hoje de forma diferente, te dando um feliz ano novo, meu amigo e minha amiga. Que papai do céu guarde a sua casa, guarde a sua família, e que esse ano de 2021 seja um ano de paz, tranquilidade, que Deus realize todos os seus sonhos e todos os seus desejos. Meu irmão, se tem uma coisa boa que aconteceu nesse ano de 2020, foi eu ter criado esse canal aqui, o Raiz Alvinegra. Fiz amigos em vários lugares do Brasil, amigos do Iapoque e Alchuí, e você faz parte disso, porque tudo que está acontecendo aqui no canal Raiz Alvinegra, o principal responsável são vocês. Somos quase 7 mil inscritos aqui no canal, e o canal tem apenas 5 meses de existência. É muito bom. E 2021, com certeza, teremos muita coisa boa aqui no canal Raiz Alvinegra, e você vai curtir muito. E teremos novidades para vocês que são inscritos aqui no canal. Mais para frente, vocês vão saber quais são as novidades que eu, Marcos Paulo do Raiz Alvinegra, vou trazer para você cada vez mais participar aqui do canal. Porque o canal é meu, o canal é seu, o canal é nosso, o Raiz Alvinegra é do torcedor botafoguense. No vídeo de hoje, nós vamos falar, o Botafogo trouxe o Altamiro Botino, meu amigo. Você conhece o Altamiro Botino? Não? Você vai saber quem é o Altamiro Botino. E, meu irmão, muito importante essa contratação que o Botafogo fez. Ó, tiro certeiro do Durcésio na contratação de Altamiro Botino. E as renovações? As renovações continuam a todo vapor no Botafogo. E lá no Botafogo, meu irmão, deve estar brotando dinheiro. Sabe por quê? Os caras estão renovando ou estendendo os contratos com reajuste, meu irmão. Estão reajustando o salário de praticamente todo mundo. Estão reajustando o dinheiro lá no Botafogo. Assim que o Mateuzinho, meu filhote, soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, hein? Não se esquece, se gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe seu like, deixe seu comentário. Seu comentário é importante demais aqui pro nosso canal. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E compartilha nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook, fazendo com que aquele seu amigo Botafoguense chegue aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores do Botafogo. Galera, estamos chegando a 7 mil. Dá essa moral aí pra gente chegar a 7 mil ainda esse ano. Galera, é o seguinte, o Botafogo repatriou Altamiro Botino. Você sabe quem é o Altamiro Botino? Eu vou te dizer agora quem é o Altamiro Botino e vou ler aqui na tela do meu computador, que está aqui do lado. O Botafogo acertou o retorno do fisiologista Altamiro Botino, que a partir do dia 2 assumirá a coordenação científica do departamento de futebol, meu irmão. Tido como uma das principais referências da área, ele será o mentor da preparação física do time, cargo ocupado entre 2007 e 2013. Nos últimos seis anos, Botino cuidou da fisiologia de jogadores do Coritiba, de 2014 a 2015, do Palmeiras de 2016 a 2017, do São Paulo de 2018 a 2019. Bom reforço para o Botafogo na reta final do Brasileiro, com 11 rodadas sendo disputada em meses que a temperatura não é mais agradável. Gilmar Ferreira. Essa informação é do repórter Gilmar Ferreira. Se eu não me engano, ele é do Extra. Se eu não me engano, meu irmão, importantíssima essa contratação do Botafogo, mano. Muito importante um tiro certeiro que o Durcésio deu. O cara é referência no que ele faz. E ele já comandou o Botafogo entre 2007 e 2013. E nesse período nós não tivemos nenhum problema com questões de jogadores morrendo no segundo tempo, com questões de jogadores fora de forma, com questões de jogadores pesados dentro de campo, como aconteceu com o Diego Souza em 2019. Olha como o Diego Souza estava em 2019 no Botafogo. Olha como o Diego Souza está hoje no Grêmio, fininho, correndo o tempo todo, brigando o tempo todo. Então, meu irmão, com certeza essa aquisição é muito, mas muito importante mesmo para o Botafogo, meu irmão. Porque a gente sofreu quanto tempo a gente está sofrendo com a questão física. Jogadores não conseguem correr, jogadores não conseguem desenvolver um bom trabalho. E a gente começa a montar um grande time por trás, pelos bastidores, contratando profissionais capacitados e gabaritados para poder fazer um bom trabalho fora de campo. E esse trabalho ter reflexos dentro de campo. Então, temos aqui que bater palma para o Durcésio de Melo por essa aquisição. Dia 2, o Botino já chega, já começa a trabalhar e isso é muito importante. E a gente fica muito feliz quando a gente vê o nosso futuro presidente, que vai tomar posse no dia 4, dar uma cartada dessa, tomar uma direção dessa, trazer um cara tão importante, referência no que ele faz para dentro do Botafogo. Durcésio, você deu mole. Você respondeu o Rafa, lá da Loucos, pelo Botafogo de forma errada. Você começou muito mal. Espero que você não dê continuidade nessa forma de agir com os torcedores. Porque, antes de tudo, o Rafael, ele é um torcedor. Como eu sou um torcedor, como todos que estão aqui no canal assistindo os vídeos, são torcedores. Então, você tem que respeitar os torcedores. Tem uma grande possibilidade de você assumir o seu erro, entrar em contato com o Rafael, pedir desculpas. Porque, se for para seguir esse caminho que você seguiu, quando o Rafael te questionou, você vai seguir o mesmo caminho de Montenegro, de Rottenberg, de Mufarrete, de CEP. Um caminho do autoritarismo. Um caminho da arrogância. Um caminho que não deve ser seguido por ninguém. Então, ainda dá tempo de pedir desculpas. Porque pedir desculpas não é humilhação para ninguém. Dá tempo de reconhecer o erro e ir lá e falar que você vai ser um presidente para todos. Um presidente que quer ver um Botafogo melhor. Espero, do fundo do meu coração, que você não seja um presidente do mais do mesmo. Espero que você sinalize positivamente para melhorar as coisas no Botafogo, para transformar o Botafogo num clube. Profissional com uma gestão profissional e contratou um profissional gabaritado para tomar conta da questão física do Botafogo. Parabéns por esse passo, mas deu um passo em falso e a gente está aqui cobrando. Como eu já falei, dá tempo de se redimir, dá tempo de pedir desculpas, dá tempo de falar que vai ser um presidente para todos os torcedores do Botafogo, independentemente de quem esses torcedores apoiaram nas eleições para presidente do clube. Do César, vai pelo caminho certo, meu irmão, que se você for pelo caminho certo, a torcida vai contigo. Agora, se você for pelo caminho errado, a torcida vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar. Estaremos aqui cobrando o tempo todo. Rapaziada, é o seguinte, meu irmão. Acho que está nascendo o dinheiro lá em General Severiano. Acho que os caras descobriram uma máquina de fazer dinheiro. Porque além de eles estenderem os contratos dos jogadores, foi uma exigência, né? O pacto entre Túlio Lustosa, Barroca, empresários, diretoria. Além de estender o contrato de jogadores perna de pau, que não deveriam estar mais no clube, deveriam, ó, vazar do clube, a galera está recebendo reajuste, meu irmão, é? Não tem dinheiro e a galera está recebendo reajuste. Está chovendo dinheiro em General Severiano. Tem dinheiro lá em General Severiano. Como é que o clube está falido se o clube está, ó, pagando uma graninha a mais a jogadores como o Saulo, a jogadores como o Bruno Nazário? É, meu irmão. Há jogadores como o Luiz Otávio, como eu falei no vídeo de ontem. Meu irmão, meu irmão. O que é isso? Que jogada é essa? O que acontece nos bastidores do Botafogo? O que o Luiz Otávio joga, jogou? O que o Luiz Otávio fez no ano para merecer salário? Para merecer aumento de salário, meu amigo? O que o Bruno Nazário produziu para ser beneficiado com aumento de salário, meu irmão? Eu não consigo acreditar nisso, meu irmão. Os caras não produziram nada dentro de campo. Os caras não agregaram nada dentro de campo. Estão recebendo salários. Estão recebendo aumento de salários ainda. É lamentável essa situação. Esses dirigentes que, graças a Deus, estão saindo. Que, graças a Deus, vão sumir. Estão nas mãos dos jogadores, meu irmão. Cadê a punição em cima do Marcelo Beneveluto? Cadê a punição em cima do Matheus Babi? Cadê um representante do Botafogo? Cadê o seu Túlio Lustosa para falar sobre isso? Cadê o seu Mufa Regi para falar sobre isso? Cadê o seu Lúcio Flávio para falar sobre isso? Está todo mundo calado, todo mundo quietinho. Vai passar a mão na cabeça porque estão nas mãos dos jogadores. Os jogadores já devem ter falado aí, se puniu o moleque, a gente vai entrar de sacanagem dentro do campo. Vocês não têm vergonha disso, não? Puniram o Ellerson. Puniram o outro jogador lá que eu não lembro o nome. Porque os moleques foram jogar uma pelada na época da pandemia. Aqui em Mesquita, pertinho de casa. Vocês botaram o moleque para fora, escurraçaram os moleques do Botafogo. Agora, Beneveluto e Babi fizeram pior depois de uma derrota vexatória para o Corinthians, onde vocês não correram, não se dedicaram, não tiveram compromisso, não foram profissionais. Marcelo Beneveluto ainda insinuou coisas na entrevista e daqui a pouco está numa boate. Vocês não vão fazer nada. Não vem ninguém falar nada. Não vem ninguém se pronunciar sobre nada. Que bagunça é essa? Que zona é essa dentro do Botafogo? É por isso que ninguém respeita ninguém lá dentro. Vocês não têm comando. Vocês não são respeitados. Ninguém respeita vocês. A CBF não respeita vocês. A Ferdi não respeita vocês. Os jogadores não respeitam vocês. Sumam do Botafogo, meu irmão. Que falta de respeito. Que moral vocês têm para cobrar os jogadores. Se vocês não têm moral nem para punir o jogador que cometeu uma infração. É lamentável o tipo de pessoas que estão administrando o nosso clube Túlio. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Dentro de campo, você ajudou muito o Botafogo. Realmente. Jogou muito. Brigou. Lutava pelo clube. Mas, meu irmão, como gerente de futebol, a sua omissão. A sua omissão é gigantesca. É gigantesca. Você me recebeu muito bem quando eu entrei em contato com você pelo WhatsApp. Me recebeu muito bem. Me tratou muito bem. Mas, meu irmão, eu não posso aqui passar pano para você, meu amigo. O que você está fazendo na frente do Botafogo como gerente de futebol é uma gestão horrível. É um trabalho horrível. Você fala uma coisa e no outro dia vem outra na imprensa. Os treinadores que você quis contratar para colocar no comando do Botafogo são treinadores lamentáveis, meu irmão. Eu não sei como pode passar na sua cabeça de trazer esses treinadores que você queria trazer para botar no Botafogo e trouxe o Barroca, que é do mesmo nível. Não sei como o que você fez para mandar os caras embora. A comissão técnica argentina que deveria ter ficado. Você deveria ter batido no peito e bancado o cara. Com certeza a gente não estaria nessa situação. Eu não estou entendendo, meu irmão. Eu não estou entendendo os jogadores que estão mandando e desmandando dentro do clube. Não temos comando. Não temos comando nenhum dentro do Botafogo. É lamentável. Durcésio tem que mudar toda essa situação. Tem que mostrar quem é o presidente. Tem que mostrar quem é que manda no clube. Quem é quem manda no clube é a torcida. Quem manda no clube é o presidente, jogador empregado do clube, meu irmão. Jogador não tem que ditar regra dentro do clube, não. Jogador não tem que ditar regra dentro do clube. Que isso? Que bagunça é essa? Que zona é essa, meu amigo? Valeu, rapaziada. Bum. Boa quinta-feira para você. Uma quinta-feira de paz, tranquilidade. Daqui a pouco já é ano novo. Vida nova. Presidente novo. Tomara que 2021 seja um ano maravilhoso para o nosso Botafogo. Não vamos cair. Não sei como. Se você me perguntar como, eu não sei. Mas não vamos cair. Permaneceremos na primeira divisão. 2021 vai ser um ano diferente. Vai ser um ano no qual a gente vai conseguir realmente fazer algo que a gente não vem fazendo há muito tempo. Competir dentro do Campeonato Brasileiro. Competir dentro da Copa do Brasil. E competir dentro do Campeonato Carioca. E nem no Campeonato Carioca a gente está conseguindo ser competitivo. Valeu, rapaziada. Fique com Deus. Um 2021 maravilhoso para você. Porque você, você merece, rapaz. Fui! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.